Música E assim, na saída aqui ele não tem freio, zero, você tem que ir bombando Beleza, depois que bombar você invista a bombar? Não, não, só aqui na saída Bombou já era Bombou, veio o freio, ele vem Venha aqui, vamos lá Música Por favor, você vai sair ou dar uma telegraçada? Nossa! Claro, claro A ideia é a esta Música 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 Vamos lá. Se inscreva no canal.